Ação, ação, tem que ser, tem que ter material. Então o que é que chegou, João? Chegou mais placas de gesso e mais material para essa gente, para servir essa gente aí. Ei, aqui na zona industrial, te afirmo e é normal, te digo do coração. Para bem melhorar a nossa terra, temos o arte e pedra, materiais de construção. E aí, cá estamos neste dia 18, quinta-feira, 18 de agosto de 2022 e já vou aqui a caminho, neste momento são 8 horas, vou a caminho do aeroporto para o avião que chega de Oakland, chega de Oakland, Estados Unidos, direto para a terceira, mais um avião cheinho de pessoal que com certeza trazem muitas soldadas e ansiosos por chegarem à ilha. São 9 horas, 9 horas e um quarto de voo e o avião está perto de chegar. Já estou a passar aqui junto à Igreja das Lajas e não tarda nada, estou aqui no aeroporto e vamos então ver o que é que se passa. Olha, 8h20, 8h, perto de 8h20 e cá vem ele, cá vem ele. Portanto, quando for 8h20 certinhas, o avião está a aterrar aqui na base das Lajas. Está 10 minutos adiantado para a hora prevista, ainda bem antes de chegar adiantado do que atrasado. E o pessoal já vem vendo ali, vem ali por cima da caldeira, já entrando em terra terceirense, amarradinhos ali com os cintos presos às cadeiras e ao seu corpinho para uma boa aterragem e vem ansiosos para realmente saírem do avião depois de 9 horas e um quarto de voo, cansativo. Mas finalmente estão cá nossos amigos, estão cá vindos de terras americanas para a nossa e sua terra terceirense, a Souriana. E cá está o avião da Euro Atlântico, que este avião é que vem sempre fazendo estes voos aqui de Oclande, direto de Oclande para a Ilha Terceira. Já está aqui, perto de Pousar, aqui na base aérea das Lajas. Mas cá está ele. E é assim o Euro Atlântico, avião que tem feito vários voos diretos do aeroporto de Oclande para a Ilha Terceira. E é assim, e cá estamos para reportar mais um voo que tem sido do agrado das pessoas. Podem ver o pico alto ali na Algualva. A Algualva está nas suas festas, douradas, bodos de leite, rainha, enfim. O céu está um pouco nublado, mas temos ali a Serra do Cumbo também. Mas está descoberto, a temperatura está boa e prevê-se um dia ameno, um dia agradável. E o pessoal já vai saindo aqui do autocarro com as suas bagagens de mão. E o pessoal, cá está, adeus e adeus, amigos. O pessoal já sabe que esta máquina, esta máquina de ação está aguardando, aguardando aqui a nossa gente que vem dos Estados Unidos, do Canadá, enfim, um pouco por todo o lado, mas essencialmente o nosso povo emigrado nestas duas nações. Há mais um autocarro que vai chegando. E é assim, agora temos aqui, já digamos que em mais força agora neste mês de Agosto. Estamos no dia 18, daqui a dia já começa, para fins de Agosto, já começam a voltar para trás muita gente, mas vai chegando alguns ainda no mês de Setembro, para as suas festas, das suas freguesias, ver o seu pessoal. Outros, as crianças já começam na escola, enfim. O tempo vai passando, o verão vai prosseguindo o seu tempo, e há tempo para tudo, mas tem chegado muita gente, muita gente aqui à nossa ilha. Está cheinha. É uma coisa que eu quero dizer, mas um autocarro que vai chegando, para aqueles que vão chegando cá e que querem, e que queiram, oi, paz, é assim, o povo alegre, saudando aqui com alegria. Para aqueles que quiserem, por exemplo, irem comer aos restaurantes, convém, nessa altura que tem muita gente aí, convém um dia antes telefonarem para o restaurante e marcarem, marcarem para depois não ficarem à porta muito tempo, ou então, mais um autocarro, o quarto autocarro que vai descarregando o pessoal, para não ficarem sem poder, porque às vezes está tudo muito cheio, e os restaurantes têm, às vezes, alguma dificuldade para receberem clientes, mas então, se a pessoa um dia antes fazer uma marcação, vão evitar muita espera, ou então, irem procurando outros lugares. Convém fazer uma marcação para o restaurante que quiserem ir almoçar ou jantar, um dia antes. Isto é uma dica que fica, já o ano passado foi um pouco assim, e este ano, ainda com muito mais gente, está cada vez mais complicado, complicado. Por isso, um dia antes, vaiam à lista telefónica, ou algum amigo que saiba o número do restaurante que vocês queiram ir, façam a sua marcação para a hora mais ou menos de X, e pronto, e depois chegam lá, já têm a sua mesinha à vossa espera. Para um amigo, e o nosso amigo, quando é que chega? Não sei, quando é que chega? É, pá, já temos saudades dele, já temos saudades dele. E cá estamos, cá estamos, já está a esta semana passada, já estás a esperar hoje mais alguém, não é? Estás a esperar da minha filhada. A tua filhada? Sim. Ela, por quanto tempo vem? Ela vai vir duas semanas. Duas semanas, isso. E nesta semana que estás cá, isso tem corrido bem? Oh, pá, é excelente. O que é que tens feito para ir? Festas? É só festas, todos os dias. Tens comido uma coisinha boa? Oh, é, 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 é com sabor, é com sabor, é com sabor da ilha. Da ilha, com os pechinhos, com aqueles, com os bichos, pá, de com sabor. Quanto tempo vieste? 23 meses. Oh, pá, então vais-te com um celular. A gente vai se ver sempre mais vezes. A gente está a se ver aí nessas festas, aí. A gente está a se ver aí nessas festas, aí. A gente está a se ver sempre. E aproveita. Há quantos anos estás lá? Já estou lá há 42 anos. Há 42 anos. Em que lugar é que tu estás? Eu agora estou a se ver em Realmar. Em Realmar? Realmar. E a tua vida, o que é que tens ido lá? A tua vida? A minha vida foi trabalhar numa universidade, na Universidade de Santa Clara. Agora estou formado. Já estás formado. Agora é para gozoar também a vida. É só, sempre em ação. Todos os anos para a ilha terceira, hein? Todos os anos, todos os anos. Olha, amiga, aproveita bem a vida. Olha, desisto. Já trabalhaste para isso. Ok. E agora é terceira contigo e que a gente tem que ser para a tua espera. Não. Estou estudado para ti, pá. Ok. E continuo com esse canal, pois... Isso é... Isso é a alegria do povo. Lembrança de toda a gente. Ok. Obrigado. Até logo. Tu também estás lá fora, mas agora passas aqui uns tempos, não é? Eu já estou aqui há um ano e um mês, não é? E há um ano e tal, mas a gente agora vai para fora. Ah, vais para fora. Ou agora em YouTube. Mas gostas de estar aqui, com o sol já está aqui, não é? Isto aqui, para quem está reformado, é o cantinho só. É uma maravilha. É uma maravilha. E aqui o dinheiro rei demais, também? Ah, de rente, porque a gente come muito à sorda. Ah, de rente muito. Vai comer umas lepinhas também. Futebol Mário, aquela que é... Mas não fez solzão? I don't know. Maybe a mãe não tem falado. Mulher é como um jardim sem flor. Ah, é isso que é legal. E o... E o... Ação, ação, hã? A coisa vai, hã? Vai, 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 vai. Isso foi um vovó, foi uma boa viagem. Muito boa. Quase nove horas, umas nove horas. Hã? Nove horas. Nove e pouco, hã? Nove obras e tal. Sim, foi bom. Vens mais uns dias aqui para a terceira? Sim, mais um mês. Hã, quanto tempo não vinhas cá? Hã, há quatro anos. Eu vim para o carnaval há quatro anos. Já estávamos cheio de soldados, hã? Já sabe. Qual é para que dia que vás? Cinco Rebeiras. Cinco Rebeiras. Hã, a melhor da ira. Hã, sim, é uma ação, hã. É, até, gente. Hã, sim, é uma ação, hã. Não, a minha tia foi aqui de comer, mas não tem que viver aqui. Hã, há quanto tempo não abraçava que essa chamele? Cinco anos. Hã, há cinco anos. Hã, já viste que nós estamos contentos e emocionados. Eu sei, a gente também, e eu. Hã, há cinco anos não vinhas cá, não é? Cinco anos. E qual é a fracadinha que vás? Láxia. Hã, há quanto tempo vás? Hã, 12 dias. Hã, há rápido, aproveita, bá. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Olá, como é que a senhora está, como é que a senhora está? Então vai, muito bom, obrigada. Acabou de chegar da Califórnia. Acabei de chegar da Califórnia, ora. Olha, olha para usar no meu carro. Estás a ver para não te esqueceres da Califórnia e do nosso querido Januário. É verdade, o nosso Januário. É o nosso padrinho de casamento, o meu marido. Só todas as revigidas, olha. Olha, obrigado, então, seja para uma delas. Obrigado. O Arlindo está difícil, o de chegar? Não chegar. Vens à espera de quem? É um dos cunhados meus. Seu cunhado? Vão para a tua casa? Não, não. Eles vivem cá. Ah, vivem cá. Põe lá, dá um passeio lá fora. Ok. Então, senhor, foi uma viagem boa. Foi uma maravilha. Nove horas e o quarto. A senhora há quanto tempo não vinha cá? Há dois anos e três. Então, o que é que a senhora era, o Januário, o que é que era? O Januário é o nosso tio e padrinho do casamento. Ah, o nosso amigo Januário. É o nosso amigo dos cunhados. Era para estar agora aqui à espera de vocês. Exatamente. Tal pena, tal pena. É verdade, não é uma pena. Mas a vida é assim? É, a vida é assim. São todas as vezes que o livro é gostar disso. Olha, seja para o alma do Januário. Exatamente. A Fernanda disse, vê se veja o livro. Muito importante vê se veja o livro. E dá-lhe cumprimentos da parte deles. Grandes amigos, grandes amigos. A senhora, por quanto tempo vem? Duas semanas. Duas semaninhas. Vão aqui para a casa deles, é? Não. A gente vai ir para a casa deles também. Os meus socos, sabe? Ah, ok, ok. Os socos do meu marido. E aí, assim? A senhora para estar aí numa torada. A gente agora só festas para aí. Mas eu gosto de vir esperar o pessoal. Ah, eu sou já tanto famosa, aquela gente que conhece. A Fernanda disse, vê se veja o livro. E cá estamos, Fernanda, à conta de Deus. Exatamente. Vamos ver. Venha voltar, que já chegou bastante. Exatamente. Graças a Deus. Adeus, obrigado. E aí, 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 aí. Estou muito bem, obrigada. Estou de lá ser uma viagem espetacular. Nove horas de... Já, nove horas de pique, sim. Já quanto tempo não vinhas cá? Há três anos. Três anos. Não é filho dessa mulher. Ela só matou. Vais para a Terra Alta? Desta vez para as 5 de fevereiro. A minha casa está alugada, sim. Ah, ok, ok. Não, mas é tudo ali perto, hein? Já tinhas saudades da gente? Oh, montes, montes. Eu sou o Ivo Constais, sou irmão aqui de Alcesto. Sou irmão. É, sempre de irmão. Então vêm uns dos irmãos por aí abaixo. É, também porque viemos de Amadão um passeio à testeira. As saudades já são limpas. É, estamos aqui em 2019 e depois não podemos viver, viemos agora. E cá estão, à conta de Deus. Três semanas. Não, e vão por seis semanas. Ah, só por seis semanas. É, sim, claro. E vai vindo as nossas codinhas lá fora. Vai aumentando as faldoadas. Exatamente. Tem montanha grande de sítio. Tudo quanto te faz. Faz isso, sei lá. Ok. Consola-se a ver aquilo lá. Olha, aproveite bem essas semaninhas. Obrigado, obrigado. E divirte-te. Obrigado, obrigado. Bem-vindo à terceira. Ok, obrigado. Boa dia. Boa dia. Boa dia, minha mãe lavando, a roupa no barranquinho e o pastor assobiando. Ainda sonho que estou na Serra a morar, onde tenho a minha alma, aonde não chego ao mar. Senhor do céu, criador da natureza Eu quero ir morar para lá, aonde há tanta beleza Que importa a urbe se os homens têm cobiças Lá não se ouvem as esquilas, nem se colhem hortaliças Já acabou A gente tem uma cara bonita A gente tem uma cara bonita Oh, que sol! Esse abraço da família consola, consola Por isso olha aí, fostou-me chão Epa! Lá há uns chapãzinhos para o Ivo Lá vou fazer um show com ele Quanto tempo nas minhas gatas? Três anos, dois filhos de 19 É uma alegria com essa gente Quem é aquela senhora? A tua mãe, olha a tua mãe que me está feliz já Com 82 já Ai, olha a filha aqui, olha ela aqui A senhora ainda não acredita? Não acredita Não acredita? Não acredita Mas e depois depois tens outro chapã pôr do chão E tem outro Mas esses chapãs não faltam Quanto tempo veste? Quase um mês Quase um mês Quase um mês Aí que a família passa uma alegria Passa uma alegria Passa uma alegria Ela filma para a gente ver Exatamente Ela filma para a gente ver Olha eu Olha que bom está Oh Ivo Deixa eu me dar um beijinho na minha cunhada Dá um beijinho na tua cunhada Dá um beijinho na tua cunhada Dá um beijinho na tua cunhada Está tudo bem Vem dar um beijinho na minha cunhada Tá bom Olha, bem vinda E aproveita bem Queres me dar este chapéu? Queres me dar este chapéu? Queres me dar este chapéu? Tá bom É Tá bom, tá bom Pois e foi assim a reportagem de mais este voo que veio de direto de Auckland para a Ilha Terceira Cá está aqui o porta-chaves que aquela senhora me deu Soldado do nosso amigo Januário que neste momento era para estar aqui e com certeza estaria aqui a receber os seus afilhados Enfim, é triste a realidade do ser humano de um momento para o outro não somos nada O que é que a gente há de fazer? Todos nós temos este destino Paz à sua alma E fica sempre a recordação do nosso amigo Januário Bem amigos, olhe e foi assim aqui da nossa Ilha Terceira Um grande abraço para todos Fiquem bem e fiquem na graça de Deus por todo o mundo Um abraço de saudade Deste amigo da terceira Me sabe Me sabe como a pisada Um abraço de saudade Deste amigo da terceira Deste amigo da terceira